o Vitor Sérgio Rodrigues ele está querendo demais o rebaixamento é algo que começa a parecer inevitável ou quase inevitável porque os números são bem frios nessa hora você ganhou 7 jogos em 29 aí se você faz uma conta de ganhar 6 no mínimo 6 nos 9 que faltam ou 6 em um empate ou 6 em dois empates acreditar nisso é complicado pelos números pelo desempenho pelo emocional o Grêmio desmorona ontem depois do pênalti do Thiago Santos um pênalti totalmente desnecessário o Marcos Rocha chegando na linha de fundo sem grandes perspectivas no lance então o VSR se a gente perguntar assim o Grêmio já está virtualmente rebaixado no campeonato brasileiro virtualmente talvez esse virtualmente eu tenho dificuldade de entender como tão errado é você falar o matematicamente enfim mas é a situação muito complicada temos exemplos de alguns que conseguiram o Flamengo de 2005 o Joel Santana papai Joel entrou faltavam 9 rodadas você tinha que ganhar 6 empatar 2 o Joel o time com o Joel o time ganhou 7 empatou 2 então assim um time que não tinha então tem tem em 2009 o Fluminense com o Cuca que os matemáticos acertaram acertaram que o Fluminense tinha 1% de chance o Fluminense foi lá e usou essa 1% de chance você tem o o São Paulo de 2000 e o ano que o Hernandes voltou 2017 pode ser? enfim será que é antes que o Hernandes volta e o São Paulo estava encregado mas não é normal mais vezes a gente viu times não conseguirem se acertou 2017 2017 o São Paulo do Hernandes o Hernandes volta jogando pra caramba e tudo e o São Paulo que estava ali numa situação bem enrolada se salva então você tem alguns exemplos aí e tem outros que tanto fizeram que não conseguiram escapar então assim inclusive o próprio Grêmio o Grêmio quando cai em 2005 o Grêmio cai em 2005 a Batalha dos Aflitos é em 2006 não é isso? é então o Grêmio cai em 2005 2004 ele já tinha feito uma campanha de rebaixado e não caiu por um acaso aí caiu em 2005 então assim é uma situação muito difícil até pela tabela eu estava olhando a tabela aqui é Galo no meio de semana Inter depois Fluminense aí pega Red Bull Bragantino aí pega ainda tem um jogo pendurado com Flamengo assim é uma tabela muito 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 difícil então assim é um Grêmio que e cara é incrível né assim é incrível porque você olha o time do Grêmio olhava a perspectiva lá com o Thiago Nunes você não colocava isso nem nem em sonho eu acho que isso é que é curioso né Formiga talvez o último rebaixamento do Inter tenha tido características parecidas a gente não olha o Grêmio hoje geralmente quando você vê um time que cai é um time que está em penúria financeira em grandes dificuldades né e aí entra numa bola de neve uma crise sem fim você pega aí os grandes que caíram mais recentemente né Botafogo Cruzeiro e Vasco todos em situações financeiras precárias o Cruzeiro então com problemas ainda maiores com investigações na esfera criminal o jornal O Globo ele conseguiu palmas lá pro Bruno Marinho se não me engano que é o repórter ele conseguiu lá um documento que o Vasco mandou pra pros credores ou pra quem administra as dívidas dizendo que se o Vasco ficar na Série B o Vasco vai ter um vai deixar de ganhar quase 50 milhões de reais se ele porque o Vasco ainda não teve no G4 né da Série B então assim só pra você ter o tamanho como é que fecha a conta não fecha só que o Grêmio Formiga mas tá longe tá longe de viver a realidade terrível do Vasco a realidade do Cruzeiro desfala não tem não há paralelo hoje do Botafogo não tá então fica mais fica até mais duro assim mais difícil de você enxergar onde é que foi o ponto aí o que que causou isso por que que o Grêmio hoje é vice-lanterna do Campeonato Brasileiro você acha a explicação razoável pra isso eu acho assim eu acho tá pela bola jogada de antes eu sei que teve um momento turbulento de início de campeonato e tal mas lembremos o Grêmio entra no Campeonato Brasileiro invicto até então eu acho que o time não cairia com o Thiago Nunes nem passaria por essa situação eu acho que o Thiago recuperaria algo que ele já tinha feito só que ele não tinha as costas um histórico de Grêmio ele não tinha casca pra resistir né porque por exemplo o Filipão veio depois pra mim fez um trabalho muito pior e resistiu muito mais tempo porque enfim é o Filipão deram tempo ao Filipão coisa que o Thiago não teve eu acho que o Thiago Nunes teria tirado o Grêmio dessa situação só que aí entra um espiral é um machismo apenas mas entra um espiral que com jogadores renomados com time desse tamanho esse espiral é ainda pior com essa galera porque tem muito jogador ali que não é nem acostumado dessa situação quantas vezes Douglas Costa passou por isso na carreira provavelmente nenhuma vez quantas vezes o Rafinha passou por isso na carreira provavelmente nenhuma vez então não sei até que ponto também isso deixa os caras meio atordoados e assim é tudo cobra criada ou muitas cobras criadas e isso às vezes gera o PVC acho que numa transmissão recente falou que você tirar um carro do atoleiro dá mas um caminhão ele dá muito trabalho e o Grêmio é esse caminhão porque é pesado é tudo um fardo é diferente então eu acho que isso pega mas eu acho que a saída do Thiago Nunes lá atrás eu entendo no nosso padrão Brasil ele ter sido demitido mas eu acho que com o Thiago Nunes o Grêmio não estaria nessa situação não mas eu não vejo perspectiva viu assim sinceramente é uma tabela que tem jogo atrasado com Flamengo e aí tem Atlético Mineiro Inter Fluminense América Mineiro Red Bull Chapecoense São Paulo Bahia Corinthians Atlético Mineiro de novo cara não são jogos acessíveis é que eu fiz eu fiz na Twitch caramba já é com o Galo duas vezes ainda tem um atrasado eu fiz na Twitch a projeção terça passada lá no Formigados cara é 39 pontos ali 40 no máximo e 39 não vão salvar 40 não vão salvar porque salvou o Ceará em 2019 mas foi uma exceção da exceção da exceção a gente pode fazer essa brincadeira de projeção aqui contra o Palmeiras era um empate no máximo na projeção foi derrota com o Atlético Mineiro derrota com o Inter olhando o histórico de Grenal acho que um empate dá pra sair aí o jogo contra o Fluminense acho que dá pra empatar dá até pra ganhar de repente aí seriam 4 pontos o América Mineiro hoje do jeito que tá jogando bota um empate com o Red Bull o Bragantino pra mim é derrota com a Chape vamos botar que ganha São Paulo é um jogo incógnita completa contra o Bahia também acho que dá pra beliscar um ponto contra o Corinthians em São Paulo pra mim é derrota e com o Atlético Mineiro derrota cara é muito difícil você projetar os pontos suficientes aqui com toda a boa vontade é difícil é difícil é difícil dizer eu tô eu 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 Obrigado.